Olá turma, bora começar a segunda semana de aula? Hoje falando do segundo capítulo referente à apostila que vocês receberam, tá? Nós vamos falar sobre as primeiras formas de governo que existiram durante a Roma Antiga. E a primeira forma de governo que nós temos é essa daqui. Monarquia. A monarquia, ela teve a sua origem há muitos anos atrás, é a forma de governo mais antiga que a gente tem, tá? Ela foi implantada na Roma Antiga em 753 anos antes de Cristo e ela é representada por um rei ou por uma rainha. Na maioria das vezes o trono pertence a um homem. A gente tem uma mulher assumindo o poder quando não há herdeiros ou o herdeiro é muito pequeno para assumir. Então ela fica, mas só se o seu marido, que é o rei, vier a fazer. Aí ela assume até essa criança crescer ou ela assume temporariamente. Em alguns casos nós tivemos as rainhas assumindo definitivamente, como foi o caso da Rainha Elizabeth I, que ela assume devido ao fato de não haver herdeiros. Então neste caso, sim, a rainha pode assumir. Mas o trono normalmente é de origem masculina. Perfeito? É a forma de governo mais antiga que a gente tem. Por quê? Porque houve um período que nós não tínhamos líderes. Nós passamos a ter líder, né? Um governo quando a gente deixou de ser nômade e nos fixamos a terra. O aumento populacional, ele fez com que a gente começasse a brigar por territórios. E a necessidade de ter alguém para amenizar os conflitos começaram a ser muito grande. E aí nós criamos o governo, né? Nós deixamos que a nossa liberdade fosse transferida para um governo. Por que nossa liberdade? Porque a partir do momento que eu tenho um governo, eu tenho que seguir as regras. Então, num período antigo, nós éramos o quê? Se a gente precisasse de água, a gente tinha. Se a gente precisava de mudar de espaço, a gente mudava, né? Alimento, a gente tinha. A partir do momento que eu crio a necessidade de ter um líder, esse líder passa a direcionar, a decidir o que eu posso e o que eu não posso ter. Eu tenho a liberdade de ir e vir andando nas ruas, né? Indo na casa de alguém, mas eu não tenho mais a liberdade de ir para uma terra porque a que eu estou já não me satisfaz mais. Ela é pequena, por exemplo, tá? Então, agora se eu tiver que mudar para uma outra terra, eu vou ter que pagar por essa terra, eu vou ter que pagar os impostos dessa terra para que este rei ou para que este governante possa devolver para nós em benefícios, perfeito? A política deveria ser bonita, porque quando nós escolhemos um líder, a gente tem intenção de que esse líder organize a sociedade de maneira harmoniosa. mas a gente tem que lembrar que normalmente a gente passa para um homem e o homem, ele se corrompe. E aí, a partir do momento que nós criamos as lideranças, nós também criamos as desigualdades sociais, porque este homem não vai pôr a política como deveria pôr em prática. Ele vai pôr a política sempre a seu favor, tá? É o governo mais antigo que a gente tem. Como eu disse a você, ele é gerado no período que nós nos tornamos sedentários, tá? E ele vive até hoje. Acabei de dar o exemplo de uma mulher que assume o trono por não ter herdeiros e essa mulher é a Rainha Elizabeth. Hoje nós temos uma Rainha Elizabeth também, está onde? Na Inglaterra, perfeito? Então, a gente ainda temos governos monárquicos em vigentes, né? Em prática, tá bom? Próximo. Segundo governo, qual será? Na Roma Antiga, nós temos o segundo governo como república. Ela foi criada no ano de 509 antes de Cristo e vai até 27 anos antes de Cristo. A república, ela, no dicionário, ela vem como coisa do povo, né? Coisa do povo fica meio esquisito, né? Então, a gente, eu pelo menos gosto de falar que é um órgão público, um órgão que tem como responsabilidade cuidar das coisas públicas, ou seja, cuidar do povo, né? e tudo que o povo precisa, perfeito? Vem do latim, o res significa público e, como eu disse a vocês, no dicionário, coisa pública. Volto a falar, prefiro órgão público, fica mais bonitinho, né? Dá mais, como que eu posso dizer, credibilidade ao que nós estamos falando. Criado para atender as necessidades do povo. Então, como eu já disse, atender tudo que o povo precisa. Precisa de escola? É função do governo. Precisa de se melhorar a saúde? É função do governo. Precisa de melhorias nas ruas? Função do governo, né? Precisa de empresas, indústrias? Função do governo. Então, o governo, ele tem que administrar a sociedade de maneira que ela volte a ser harmoniosa, sem violência, né? Viver em paz. Esta é, de fato, a principal razão de se ter um governo. No período romano, a república era marcada pelo senado. Então, senes, vem do latim, significa senado. Eles é que detêm o poder de fato, tá? E este senado, ele era composto por patrícios. Patrícios era o grupo social mais rico que existia em Roma. Próximo ao ano 3, nós vamos ter uma crise em Roma e essa crise vai acabar colocando também no senado os plebeus. Os plebeus são os comerciantes, os pequenos proprietários que não tinham direitos políticos e vão exigir esses direitos, conseguindo eles durante o século 3, que é a crise que nós vamos ter em Roma, tá bom? Próximo governo. Terceiro governo, qual seria implantado em Roma? Império. Então, pois aí, ó, bonitinho esse império, né? Imperador, império, imperador. O império, quem governa era um rei. Então, a princípio, era um reinado. Quando que ele se tornou imperador? Deixou de ser chamado de rei e passou a ser chamado de imperador. Quando ele passa a ter um objetivo muito maior. Ele quer deixar de ser reino, que é algo pequeno, para se transformar num imenso império. Para isso, ele precisa conquistar terras. Então, é marcado pelo domínio de um monarca, que a partir do momento que ele conquista a terra, ele vai aumentar o seu poder e aumentar a sua riqueza. Aí sim, ele deixa de ser visto como um monarca e passa a ser visto como um imperador. É caracterizado por uma oligarquia, que significa governo de poucos. Então, é restrito, é algo muito restrito. Domínio autoritário. O que significa isso? Nós estamos dando governo a um homem. E a gente não sabe qual é o coração desse homem, qual é a postura desse homem. A gente não sabe como ele lida com a questão da autoridade. Então, eu vou ter, na época dos imperadores, eu vou ter um autoritarismo muito grande. Porque esses imperadores, eles desejam dinheiro. Eles desejam poder. E se houver a necessidade de ser cruel, eles vão ser cruéis, tá? Caráter militar. Sim, precisa ter. Como eu disse a vocês, eles vivem da conquista de terra. É isso que faz eles se tornarem um império. Perfeito? Então, eles precisam de um exército forte. E foi o caso de Roma. O Império Romano, ele se diferencia dos outros, justamente por ter um exército grande, muito grande, extremamente treinado, forte e remunerado. A diferença dos outros impérios é que participar do exército romano era mudar de vida. Era ter melhores condições. E o Império, como eu disse a vocês, se formam a partir do quê? Da conquista de terras. E aí, eu tenho um exemplo de Roma. Roma, ele vem aqui. Roma, ela está localizada nesse pequeno pedacinho. Antes, uma aldeia, como nós já falamos na outra aula. A partir do momento que eu tenho o governo sendo alterado para Império, em 27 anos antes de Cristo, até 475 anos antes de Cristo, eu vou ter aqui o quê? A ideia de Império. Então, eu começo a conquistar terras. Tudo isso aqui que está pintadinho representa o Império Romano. Tudo bem, turminha? Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, entre em contato, tá? Para tirar as dúvidas. E a gente se encontra na próxima aula. Beijinhos. Tchau, tchau.